Essa aula dá continuidade à aula anterior, onde nós apresentamos como usar módulos no Visualg. Na verdade, faz parte de um grande conjunto de aulas onde a gente tem mostrado os aspectos da modularização, que começamos mostrando no Lego, depois progredimos para o Scratch e finalmente no Visualg, mostrando o propósito da modularização, por que devemos modularizar. E nessa aula, finalmente, falaremos dos parâmetros e das variáveis locais no Visualg. A gente vai retomar um exemplo da receita de cupcakes, que a gente usou no último exemplo em que a gente falou de modularização no Visualg. E aí, só revisando, a gente pegou uma das instruções que tinha só um escreva reúne os ingredientes e decidiu que criaríamos um procedimento, uma subrotina, em que essa chamada aqui executaria a impressão de vários ingredientes na tela e retornaria para continuar a execução do programa. E a gente viu também que esse conjunto de instruções, esse procedimento, recebe lá o nome procedimento, tem um início e um fim do procedimento e as instruções. E vai ser chamado pelo seu nome, pelo programa principal. Então, a gente tem como resultado isso aqui no Visualg, se você quiser dar uma olhada, rever aqui. A gente tem, então, o procedimento que a gente escreveu antes do início do programa, com as instruções todas. E início... Opa, não é esse aqui não, desculpe. Esse aqui é um procedimento já com... É esse aqui, olha. O procedimento com as instruções todas. E aqui, início, eu chamo ingredientes, que é o procedimento, e continuo o meu programa. Basicamente, foi isso que a gente fez. Agora, então, funcionava assim, né? Aqui dentro, tem uma chamada para ingredientes, né? Em algum lugar. E na hora que você chama ele para a execução nesse ponto, Desvia para o ingrediente, executa todo o procedimento, E aí, depois, na sequência, volta para a instrução seguinte, aqui. Se você olhar bem, não sei se você se lembra, Mas as quantidades que estão apresentadas aqui na receita, são quantidades fixas. Mas imagine que eu quero variar a quantidade, né? De cupcakes, eu quero fazer o drobro ou o triplo. E aí, eu gostaria que o sistema automaticamente ajustasse as quantidades. Então, como eu faria, se eu quisesse agora, que esse meu procedimento, Ele fosse capaz de ir ajustando as quantidades dos ingredientes, A depender de quantos cupcakes eu quero fazer. E aí, surge o conceito de parâmetros. Que é o que a gente vai começar a estudar agora. Então, a ideia dos parâmetros, que estão aqui definidos, É que, ao lado do nome do procedimento, Você pode colocar, entre parênteses, um conjunto de parâmetros. Parâmetros são uma espécie de variável especial, Que eu vou mostrar para vocês agora, Que recebe valores que vão ser usados dentro do procedimento. Os parâmetros, então, é assim. Procedimento, nome, você coloca entre parênteses os parâmetros, E o resto é igual. Você tem início, o corpo do procedimento e o fim. Os parâmetros são assim. Você pode colocar o nome, dois pontos, o tipo, vírgula, E você vai colocando, separado por vírgula, O nome e o tipo dos vários parâmetros. Então, o parâmetro, ele serve para você fazer a comunicação entre o programa e o procedimento. Então, o programa avisa o procedimento, ou manda para o procedimento, valores. Vocês devem se lembrar que a gente viu, Num vídeo anterior, do Scratch, Onde a gente usou parâmetros, Para definir qual seria, por exemplo, o tamanho do retângulo. Ou o tamanho daquela forma geométrica, ou o número de lados. Então, você cria o módulo, você cria aquele bloco que vai ser reusado, E você usa o parâmetro para, no momento que você vai executar ele, Especificar valores. Neste caso, vai ser a quantidade de cupcakes que eu quero fazer. Então, é uma passagem de variáveis especiais, Que eu vou passar quando eu chamar o procedimento. No nosso caso aqui, a gente vai ter a mesma sequência. Aqui, eu vou chamar a função ingredientes. Aqui, só que agora, eu vou ensinar para vocês, A criar esse espaço especial, que você está vendo aí, chamado de quantidade. Por onde vai entrar a quantidade de ingredientes. Isso significa que na hora de chamar, por exemplo, o cara pode colocar aqui 5. Por exemplo, o que vai acontecer? Esse número 5, que é a quantidade que eu quero, Ele vai entrar aqui, nessa prateleira especial de entrada. E pode ser usada no meu módulo. É isso que a gente chama de parâmetros. Como é que eu faço um parâmetro? Bom, ao lado do nome do procedimento, Como você pode ver aqui, Ao lado do nome do procedimento, Você coloca o nome do parâmetro, dois pontos, o tipo. Então, vamos lá, abrir aquele programa que a gente já fez. Aqui tem procedimento e ingredientes. Ao lado, eu posso botar dois pontos, Quantidade, por exemplo, Que é inteiro. Então, você dá o nome, dois pontos, o tipo do seu parâmetro. Então, esse aqui é o meu parâmetro do procedimento ingredientes. Certo? O que vai acontecer? Dentro do procedimento ingredientes, Eu posso pegar esse parâmetro que eu acabei de receber aqui, Esse carinha. E posso usar ele aqui dentro. Por exemplo, nesse caso, o que eu fiz? Eu peguei cada um dos ingredientes, A quantidade de cada um dos ingredientes, E saí multiplicando pela quantidade que eu recebi como parâmetro. Então, eu fiz quantidade vezes 125 gramas de manteiga. Quantidade vezes 3.4 copos de açúcar refinado. E assim por diante. Então, eu fui fazendo essa multiplicação. Quer dizer, se na receita original eu só tinha 125 gramas de manteiga, Mas eu quero o dobro, Então, eu vou pegar essa quantidade e vou multiplicar pelo 125. E eu fiz assim com todos os ingredientes. Então, basicamente, eu fiz o seguinte. Vamos ver aqui no programa. Aqui, por exemplo, estava 125 gramas de manteiga. Esse 125 é um número, eu vou tirar para fora da aspa, Para poder fazer uma conta com ele. Tá? 125. E aí eu vou dizer que eu quero a quantidade, Que é o meu parâmetro, Vezes 125. A mesma coisa esse 3.4, que é um número. Eu posso tirar para fora do 40, já que é um número, né? Que eu posso tirar. E aqui eu vou dizer que eu quero a quantidade, Vezes esses 3.4 aqui. Então, A mesma coisa os ovos. Aqui eu posso pegar a quantidade, Vezes 2, que é o número de ovos. Né? Vou tirar aqui. Aqui a mesma coisa, farinha. Eu vou pegar a quantidade, Vezes 2, Que é a quantidade de farinha. Certo? E aqui, copo de leite, É a quantidade, Vezes meio. Que é a quantidade de copos de leite. Né? Pronto. Então, agora eu tenho um procedimento usando o parâmetro. Então, cada, Todos esses caras aqui, agora, Vão usar esse parâmetro de entrada, Para fazer seus cálculos. Na hora de chamar o procedimento, Na hora de chamar o procedimento, Eu tenho que informar qual é a quantidade que eu quero. Por exemplo, 2. Então, esse valor 2 aqui, que eu coloquei aqui na chamada, entre parênteses, Ele vai entrar aqui nessa variável 2, a quantidade. E aí, cada um desses aqui, agora, vai virar 2, e vai multiplicar pelo número correspondente. Então, se eu executar agora, o programa, vocês vão ver que vai aparecer, ó, o dobro de tudo. 250 gramas de manteiga, 1 ponto de copo de açúcar refinado, 4 ovos, gravem aí. Agora, ao invés de 2, eu vou botar 4 aqui, na chamada. Certo? O que é que vai acontecer? Os ingredientes agora vão ficar 4 vezes, ó. 8 ovos, tá vendo? 8 ovos. Se eu colocar 10, eles vão multiplicar por 10. Então, você vai ver que cada um deles agora, né? Vocês estão vendo aqui, 20 ovos, e assim por diante. Então, se você lembra do programa que a gente fez com o Scratch, né? É a mesma ideia. Na hora de chamar, eu fixo um certo valor. Esse certo valor que eu fixei, ele é repassado para o procedimento. E aí, o procedimento usa esse parâmetro para customizar, né? Para ajustar os seus valores. Ok? Bom. Agora, vamos estudar um outro conceito relacionado a esse, que se chama o conceito de variáveis locais. Né? O que é que são variáveis locais? Às vezes, eu quero criar variáveis que elas só existem dentro do procedimento. Que são declaradas aqui, ó. Na hora que eu declaro o procedimento. E essas variáveis são chamadas variáveis locais. Elas só existem ali dentro. São criadas quando o procedimento começa, e são destruídas quando o procedimento termina. Por exemplo, vamos imaginar que cada uma das quantidades que eu vou usar lá no meu programa, seja, esteja em uma variável. Então, o que eu quero, na verdade, é o seguinte. Se você se lembra, ó. Manteiga, açúcar, ovos, farinha e leite. Eu quero criar, agora, como vocês estão vendo aqui nesse diagrama, um conjunto, dentro do procedimento, eu quero criar um conjunto de variáveis locais, que, onde eu vou declarar com esses valores, que são os valores de cada um dos ingredientes, tá certo? Então, como é que eu faço? Eu declaro assim, eu declaro as variáveis. Depois eu posso, por exemplo, se eu quiser localmente, atribuir valores a elas. Então, eu usei cada variável para ir atribuindo, por exemplo, manteiga, seria a quantidade vezes 125, que é a quantidade de manteiga. E fui atribuindo cada quantidade aqui para cada variável. Aí, depois, no escreva, eu usei as variáveis, né? Na verdade, essa solução não é melhor do que a anterior, tá? Ela está sendo usada aqui apenas para... Para mostrar para vocês o uso das variáveis locais. Eu acho que eu apaguei... Eu tenho a impressão... Que eu apaguei... Pronto. Vou gravar o original. Eu acho que eu tinha apagado. Ok. Agora, vamos voltar aqui. E vamos abrir... Tá. O que a gente quer, então, agora, é criar um conjunto de variáveis locais. Então, vamos fazer aqui, ó. Eu vou criar um var. Para declarar variáveis locais. E aí, para cada um, por exemplo, manteiga. Eu vou criar uma variável para a quantidade de manteiga. Né? Que seria essa primeira linha aqui, ó. Quantidade de manteiga. Eu vou criar uma variável. Ela não vai melhorar o programa nem nada, né? Vai talvez tornar o programa mais legível, mas não é nem isso o objetivo. Aqui é só para ilustrar. Então, a variável manteiga que eu acabei de criar é uma variável que só existe dentro do programa. Eu vou dizer que manteiga, por exemplo, para ilustrar, recebe essa conta lá que tem lá embaixo. Que é quantidade vezes 125, né? E aqui, ao invés de imprimir quantidade vezes 125, eu vou imprimir manteiga. Tá? É basicamente isso que eu estou fazendo. Eu estou criando variáveis aqui, que são declaradas aqui dentro. Por isso que são chamadas variáveis locais. Né? Então, vamos botar aqui açúcar, tá? Ovos. É. Farinha. E. Leite. Tá? E aí, eu vou colocando aqui, ó. Açúcar vai receber quantidade vezes 3, dividido por 4. E aí, eu vou colocar aqui, ó. Ovos. Ovos. É vezes 2. É vezes 2. Então, cidade. Vezes 2. E mais. Vamos ver. Farinha. Também. Quantidade. Vezes 2. E, finalmente, leite. E, finalmente, leite. Quantidade. Vezes 1. Pronto. Então, eu peguei cada um aqui. Agora, eu vou substituir pela respectiva variável. Né? Por exemplo, aqui eu vou colocar açúcar. Aqui eu vou colocar ovos. Aqui eu vou colocar farinha. Então, eu vou substituindo pela respectiva variável local. E aqui eu vou colocar. Pronto. Então, agora eu tenho um conjunto de variáveis locais aqui. Né? Que eu dei valores e usei aqui embaixo. O programa não ficou melhor. Ele ficou até, talvez, pior. Né? Porque tem mais variáveis. Mas é só para ficar mais claro. Né? Se eu se olhar, ele vai funcionar do mesmo jeito. Tá. Mas, basicamente. Né? Deixa eu fazer uma coisa aqui. Que eu esqueci de... Que esse aqui é um programa anterior. Tá. Então, basicamente. Ele só tem essas variáveis que são atribuídas. Atribuídas, na verdade, na prática. É como se eu tivesse essas variáveis aqui. Que são variáveis locais. Que só existem dentro do módulo. Então, elas não existem fora. Por exemplo. Então, eu chamo aqui, por exemplo, ingredientes. Né? Eu chamo a função ingredientes. E passo um valor. Né? Por exemplo, 2. Aí, o 2 entra aqui. Aí, o que ele faz? Manteiga é a quantidade que vai virar 2 vezes 125. Então, manteiga recebe 250. Que é a multiplicação. Açúcar. Ovos. É a quantidade que é 2 vezes 2. 4. Aqui vem 4. Farinha é a mesma coisa. É a quantidade vezes 2. Aqui vem 4. Tá vendo? E assim por diante. Eu vou substituindo. A diferença das variáveis locais. É que essas variáveis. Elas só existem aqui dentro do módulo. Certo? E quando o módulo terminar. Elas vão ser destruídas. Porque elas não vão ser mais necessárias. Ok? E é assim que elas funcionam. O meu nome é André Santanque. Esse é o endereço da minha página. Se você quiser mais vídeos. E informações sobre esse assunto. E esta é a licença de uso deste vídeo. Obrigado.